O Tribunal de Contas dos Municípios promoveu em conjunto com a União dos Vereadores do Estado de Goiás, o VEGO, o primeiro encontro de presidentes de câmaras. O evento aconteceu no auditório do TCM e reuniu dezenas de parlamentares. A abertura contou com a apresentação de um vídeo institucional do órgão e do coral do TCM. O encontro serviu para aproximar os parlamentares do tribunal. Tirar dúvidas sobre normas e leis e como melhorar as gestões nos municípios. O auditor do TCM, Carlos Andrade Silveira, falou sobre controle externo e logo após foi realizada uma mesa redonda de debates. Nós como agentes políticos, vereadores, presidentes de câmaras, nós temos que tentar errar o menos possível. E hoje eu vejo que o tribunal cobra muito isso. A população em geral, o país está vivendo um momento difícil. E todos estão cobrando muita seriedade, muita transparência nas contas públicas. Então esse encontro, ele vem com esse objetivo também. E o presidente, o doutor Joaquim, como todos os conselheiros aqui, o Ministério Público, eles são abertos a nós. Qualquer dúvida, não tem horário. Às vezes você nem marca, você vem aqui, se é recebido, se é atendido. Então assim, eu vejo que o TCM de Goiás é diferenciado dos outros, porque ele está se preocupando mais com a capacitação dos agentes políticos. Perante o Tribunal de Contas atua o Ministério Público de Contas, é o ramo do MP do qual eu pertenço. Já atua aqui há 18 anos, a carreira é formada por quatro procuradores. E temos a menção de também atuar no controle externo, fiscalizando a aplicação dos recursos dos municípios. E é importante, inicialmente, a gente dizer que nós temos que ter sempre essa aproximação, essa sintonia, porque afinal de contas o Tribunal, ele está aqui para ser o parceiro de vocês. Nós queremos, e se vocês puderam ver aqui nas palavras expressadas por todos que me antecederam aqui, é justamente que a sociedade possa ter cada vez mais os impostos que ela paga bem aplicados. Então é isso que o Tribunal quer. TCM. O Tribunal a serviço da sociedade.